Você chegou Eu quase ponho tudo a perder Se vai rolar, só o tempo pode dizer No meu pensamento, só dá você Isso é controlar a paixão Dentro do meu coração Já não dá mais pra aguentar Difícil não olhar pra você Sem querer te dizer o quanto eu posso te amar Só falta agora eu te confessar Que eu te amo, baby, baby Que eu te adoro Você foi No meu pensamento, só dá você Difícil é controlar a paixão Dentro do meu coração Já não dá mais pra aguentar Difícil não olhar pra você Sem querer te dizer o quanto eu posso te amar Ah, 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 ah O quanto eu posso te amar Falta agora eu te confessar Que eu te amo, baby, baby Eu te adoro Eu te amo, baby, baby Eu te adoro Eu te adoro